Júlio, cleanup, batas de cavalo, dança de galinha, um júlio chacoal... Surpresa! Lilica! Oi, pessoal! Lilica? Quem é a Lilica? Ih, pai, é uma amiga lá da fazenda. Oi, e você é o famoso Tio Noel, né? Pai do famoso João. Muito prazer, eu sou a famosa Lilica É, eu não sabia que você também viria passar as férias aqui na cidade, Lilica Nem mais Ô, famosa Lilica, eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Ai, Júlia, essa história é uma história muito comprida, tá? Eu te conto o caminho da casa do João Ai, 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 não estou gostando nada dessa história comprida Calma, gente, eu vou explicar Ó, quando vocês estavam arrumando as coisinhas de vocês Eu descobri que eu cabia apertadinha na marra Alípio, Alípio, Alípio Aqui é a padoca Hum, padoca, mas que trem é esse? Não é trem não, Alípio É a padaria onde a gente compra pão Hum, trem bom saber que aqui tem pão, João Hum, e ainda tem o orelhão O telefone público, né, galera? Ah, essa loja é maneira Onde eu compro minhas revistas Ah, o Beco vocês já conhecem, né? E este aqui, tcharam É o prédio onde eu moro Ih, olhe lá minha mãe Oi, mãe Olá, menino Então essa rapaziada que veio da fazenda, Senhor Noel É Bem-vindos, pessoal Sintam-se em casa É muito prazer E você, a famosa? Ué, João Dela você não me falou, não? Ô, João, você nem falou de mim Eu nem sabia que você vinha, Lilica Nem nós Bom, galera Vamos pro AP? AP? Apartamento, galera Eita, João Esse aqui que é seu apartamento? Apartamento não, né, Alípio? Apartamento, isso sim É Como é que a gente vai morar aqui dentro? Ô, Lilica Isso aqui é um elevador Ele leva a gente até o meu apartamento que fica lá em cima Ô, esfarrapado, você viu o que eu vi? Depende, é o que você viu Ah, eu vi um monte de invasores Então eu vi outra coisa, Rô O que foi que você viu? Eu vi um menino, duas galinhas, um cavalo Todos acompanhando o Senhor Noel e o João É, devem ser amigos da família Então você viu a mesma coisa que eu Invasores É mais gente pra invadir o meu beco É mais gente pra brincar, Roto Ah, francamente esfarrapado Nós somos muito diferentes Ô, Roto, ué, fale comigo O Roto não está Saiu Ué? Como assim? Gente Que bom que vocês chegaram O pessoal da fazenda não para de ligar Eita, senhor Mas já estão com saudade de mim, é? Não O problema é outro A Lilica sumiu Eu? Eu não sumi, não Eu tô aqui O quê? Quer dizer que ela está aí com vocês? É Ela veio escondidinha na mala do Júlio Pode uma coisa dessas? Ai, Dora A travessura da Lilica quase acabou comigo Afinal, eu sou responsável por essas crianças aqui na cidade Calma, Zaza A Lilica já sabe que fez uma coisa errada Ah, eu nem apresentei o Rodolfo Irmãozinho do João Opa, opa Não se preocupe, dona Dora Ele já se apresentou E nós estamos nos dando muito bem, não é, Rodolfo? E, ah, upa, upa, lipo, pocotó, rodovo Ai, Lípio Alúpio É, é, ô, Dora, onde estão as crianças? Ai Ah, no quarto do João, guardando as malas Ah Puxa, puxa, que puxa, João O seu quarto é lindo Agora é nosso, primão E você, trouxe as encomendas que a avó mandou? Ah, trouxe, João Olha, tem goiabinhas, tem doce de leite de colher Pé de moleque Tá tudo aqui na minha, na minha, na minha malinha Ué, cadê a minha malinha? Na hora que a gente chegou, você não estava com ela, Júlio, né? Não? Puxa, puxa, que puxa, é mesmo Quando a tia Dora disse que o pessoal da fazenda tinha ligado, eu já estava sem ela Será que você esqueceu na portaria? Não, João, eu já cheguei sem a minha malinha Ah, ih, Júlio, então só pode ter ficado na estação de trem E tudo por sua culpa, Lilica Minha? Você é que não toma conta das suas coisas? Se você não tivesse vindo escondida na minha mala, eu não teria esquecido dela E nem das coisas que a avó mandou Ai, muito engraçado, né, Júlio? Se eu não tivesse saído da mala, eu estava lá na estação até agora, né? Você que esquece as coisas, eu é que fico com a culpa, né? Que coisa feia Ah, quem fez uma coisa feia foi você, viu, Lilica? E agora a gente vai ficar sem doce Dolfinho quer docinho Pocotó, dá docinho pra Dolfinho Aqui, Pocotó, o quê? O Pocotó tá lascado. Opa, que confusão é essa aí? O Júlio esqueceu a mala dele, pode? Calma, gente, eu volto lá com vocês. Pra fazer ainda? Pra buscar mais docinhos? Docinhos! Hum, não! Lá na estação de trem! Faz gari-gari-gum-dum! Cadê a mala do Júlio? Cadê? Eu não posso perder! A mala do Júlio tem que aparecer! Na mala do Júlio tem pente Calquinho e escova de dente Na mala tem até presente Cadê? Será que caiu no trilho do trem? Tomara que não! Será que ficou no chão da estação? Foi isso, João! Não posso ficar sem pijama Sem cueca nem roupa de cama Meu livro, meu jogo de dama Cadê? Cadê a mala do Júlio? Cadê? Como eu fui me esquecer? A mala do Júlio tem que aparecer Na mala tem saboneteira Caneta, boneca e carteira Tem toda a minha tranqueira Cadê? Olha aquela placa, João! Achados e perdidos Tem mala, maleta, mochila e malão Tem brinquedo, chapéu e embrulho Tem tudo quanto é bagulho Cadê a mala do Júlio? Achei! Malinha querida do meu coração Achada e perdida, escondida no meio da agitação De trem Malinha do Júlio, que bom te encontrar Pro resto da vida no meu coração vou te guardar Muito bem, muito bem pessoal Presente pra todo mundo Pro João Goiabinhas da vovó Nossa, maneiro, maneiro Vamos ver se adora pra senhora Pé de moleque Eu adoro pé de moleque Cuidado, muito bem Será que veio pro senhor algum? Olha só, veio doce de leite pro senhor Que delícia, que delícia, Júlio Muito obrigado, essa avó não esquece Delícia, delícia Júlio, pra mim não tem nada? Ah, e será que não tem nada pro Rodolfinho? Claro que tem, Rodolfinho Olha só, foi a vovó que fez esse brinquedo pra você Muito bom Cortou, cortou, cortou Lilica? Cadê a Lilica? Tô aqui Lilica, o que você tem aí? É a minha trouxinha, Zaza, eu vou embora Ah, embora? É, isso mesmo Todo mundo fica falando que eu fiz uma coisa feia Pois então eu vou voltar pra fazenda, é Lá é o meu lugar Ah, mas não vai mesmo Eu já acertei tudo com a Lola Se a senhorita voltar, eu tenho que voltar também Agora quem que fica, Lilica? É? É Bom, já que você insiste tanto, né Zaza? Eu fico É isso aí, Lilica Pode falar que eles estão vendo e ouvindo você E aí, Lilica? Eles gostaram do que a vó mandou? Sim, adoraram E de tudo que tinha na Marlinha do Júlio O que eles mais gostaram, Lilica? Ai, Caco Eu preciso dizer? De mim, é claro Ai, Caco Vai, vai, vamos pela esquerda Vai, 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 chuta, chuta Ai, caramba Não, agora não, agora não Não Roubei a bola Muito bem Vamos lá Preparando Atenção, atenção Eu vou chutar Olha lá Preparou Chutou É, é, é Gol, gol, gol Quer saber? Enjoei dessa brincadeira Oh, 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 João Oh Puxa, puxa que puxa, João Você não quer mais brincar de carrinho Você não quer brincar de dominó Assim não dá, né, João? Hum, e sabe por que eu não quero mais brincar de carrinho E nem de dominó? Porque você só quer jogar minigame Só assim? Ah, ah, puxa, puxa que puxa, João João, olha só que legal, João Ó, esse aqui eu já li sete vezes É, esse daqui eu li cinco vezes E esse daqui? Esse daqui eu só li três vezes, João E você? Ah Ah, não quero brincar de contar quantas vezes eu já li um livro, né, Júlio? É chato Ah, João Chata não é a brincadeira Chata é não ter o que fazer Ah, tá bom, tá bom Hum, já li Já li Já li Hum, e já li Acho que eu também já li tudo muitas vezes, Júlio Puxa, 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 que puxa, João João, você tem certeza que todos os seus livros estão aqui? Você pegou aqueles que estavam no baú? Aquele baú lá no quarto da sua mãe? Isso, isso Está cheio de livros lá Eu peguei sim, João Quer ver? Ó, João Ó, estão todos aqui, olha Ah, aqui tem Ah, aqui tem, é, deixe-me ver Os três mosquiteiros A Ilha do Tesouro As viagens de Gulliver Eu já li todos E você, João? Também Ah, puxa, puxa, que puxa E o paiol continua vazio Eles estão desconectados, Júlio Ai, e nós dois, sem nada pra fazer Bem que alguém podia aparecer por essa porta e falar assim, né? Pessoal, pessoal, pessoal Vamos bater uma bolinha? Opa, demorou a vitória Demorou a vitória Demorou E começa a disputa de pênaltis E é João quem vai bater primeiro A goleira vitória parece tranquila Atenção, João corre Vai bater, vai bater E é gol Puxa, vitória Que salto lindo Lindo foi meu golaço, Júlio A goleira aqui nem viu a cor da bola Olha só a cara de pau dessa goleira Parece que nem dá bola pra bola Oh, oh, garotinha Oh, garotinha Você tem de agarrar a bola, viu? Roto, deixe-me narrar o jogo Bola na marca Júlio se prepara pra cobrança A vitória está ligada no lance Lá vai o Júlio Atenção, bateu E vem de vitória Ah, Júlio, qual é? Você bateu muito fraquinho Ah, oh, João Que nada A vitória que é Que é uma goleira maravilhosa Foi sorte Eu só saltei pro lado certo Ah, é, Vitória? Então vamos ver se você está com sorte mesmo Pega essa Nem vi Aí, viu, Júlio? Cadê a goleira maravilhosa? Maravilhosa está a tarde Olha que céu Ei, que tal a gente ver o lindo pôr do sol, hein? Assim a gente se acalma um pouquinho Ah, eu prefiro pôr no gol E não pôr do sol Oh, Vitória, que ótima ideia E você sabe onde a gente pode ver um pôr do sol? Ah, do alto de um prédio aqui pertinho, vamos? Ei, Júlio Vamos, vamos Ei, pensa Vocês dois sozinhos no alto de um prédio? Não, não, não Não A Vitória vai também Ah, outra criança? Ah, não, não Quem mais? Ah, eu posso ir com ele, Zazã Você só tem tamanho, Alípio É mesmo Tá bom, tá bom Mas eu vou com vocês Eu quero ver se tem diferença do pôr do sol da cidade e do campo Minha máquina fotográfica? Onde eu coloquei minha máquina fotográfica? Máquina fotográfica? Ai, que saudade do Júlio Quer dizer, do Júlio, do João, da Lilica, do Alípio e até da Zazã E aí, Júlio, será que essa camisa tá legal? Ih, Júlio, a Oriba está online Oi, Oriba Puxa, Júlio, que camisa bacana Você achou? Olha, é porque eu vou sair com a Vitória Quer dizer, com a Vitória e... Com o João Com a Zazã Quem é essa Vitória? A Vitória é uma garota muito legal, sabe? Ela vai levar a gente pra ver o pôr do sol Que bela novidade O pôr do sol Por acaso você nunca viu um aqui na fazenda? Já, né? Mas é que esse a gente vai ver do alto de um prédio Vamos ou não vamos? Vamos, Zazã Por aqui, vamos, 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 Júlio Podem ir, pessoal Eu já alcanço vocês Pôr do sol Grande coisa Prefiro futebol Deve ser bem legal ver o pôr do sol do alto de um prédio com o Júlio E essa... essa... como é mesmo o nome da menina? É Vitória É, essa tal de Vitória Você gostaria mesmo, Oriba? Acho que sim Eu vou dar um jeito nisso Continue conectada Ai, Júlio Aqui é a parada de ônibus que me leva pra escola Puxa, linda, Vitória Linda, linda, linda Ei, pessoal Ei, ei, pessoal Esperem por mim Ô, Zazã, cadê eles? Eles já foram Vamos, Júlio Ai, eu tenho uma coisa maneira pra mostrar Ah, então vamos E aqui é a porta para o nosso pôr do sol Ah, perdemos Já subiu A porta para o nosso pôr do sol A porta para o nosso pôr do sol O meu coração O meu também Viu, Vitória? Parece até que a gente tá voando Ai, puxa, puxa, que puxa Eu tô Se precisar de azul O avião O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Até anoitecer Pro sol Pro sol ficar feliz Também adormecer E lá embaixo Todo mundo é formiguinha É, parece uma cidade de brinquedo E eu aqui Feliz com minha amiguinha Como você canta bonito, Júlio O sol é uma estrela grande Pra nos iluminar Uma bola de fogo gigante Uma super lâmpada De dia acende à noite Ele tem que descansar O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Até anoitecer Pro sol ficar feliz Também adormecer Não achei tudo isso não Oriba! Oi, Oriba O Júlio fala muito de você Viu? É Eu fiquei sabendo de você só hoje Muito prazer Tchau O pôr do sol aqui Tá muito mais legal Que o da cidade Ah, é? E qual é a diferença, Oriba? É que aqui Eu tenho a companhia de vocês E nem precisa de computador Ai Nossa Até pôr do sol na cidade É pelo computador Que estranho, né? É um pôr do sol ao vivo Como esse É uma vitória Não me fale vitória Ué O que deu nela? O tempo passa 44 minutos do segundo tempo O placar continua empatado Cocoricó Futebol Clube 2 Sociedade Esportiva Pereiras também doem Ivo Se empatar Quem sobe pra primeira divisão É o Pereiras, né? É por isso É por isso Que eles estão tocando a bola Esperando o juiz apitar O fim da partida Que marmelada Vai, Cocó Vai Isso não vai dar certo E ainda que encanta Vai, Cocó Vamos E bola na ponta direita Com o pamonha Dá o drible Da vaca no bezerra Vira o jogo Para Newton Batata Lança dribinho Ele vai no fundo Cruza para a pamonha Fica cacaracolhão Chuta ele Fica gol 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 Golaço do Cocoricó No último segundo da partida Cocoricó 3 Pereiras 2 E o juiz Paulo Oliveira Passarinho Apita o final de jogo Uou, uou, uou Primeira divisão Uou, uou, uou Primeira divisão Uou, uou, uou Primeira divisão Pessoal Vocês sabem contra quem É o primeiro jogo do Cocoricó Na primeira onda? Eu sei Tá aqui na tabela O campeão da primeira divisão Vai jogar com o campeão Da segunda divisão Xiii Isso quer dizer que o Que o Cocoricó Vai enfrentar o nosso Querido Avenida Esporte Clube Vixi E agora? Pra que time eu torço? Pro Cocoricó Pro Avenida, é claro E... É aí, pai A gente vai no jogo, né? Vamos ver, João E a gente vai ficar no meio Da torcida do Cocoricó Não é, não é? Uou, claro que não, né, Júlio? Xiii Problema O Cocoricó ganha de lavada É isso aí, vô O Cocoricó passa por cima Dessa avenida Ah, se liga, vô O timinho de vocês Tá mais pra carroça Do que pra carro Só pega na segunda O avenida é campeão, né, pai? É isso aí, filho O Cocoricó também, não é, vô? Ah, só se for da segunda divisão Grande coisa Ah, Júlio Eu tenho certeza De que o Cocoricó vai ganhar Já comprei até os ingressos Nós vamos assistir ao jogo Aí, no estádio Eu e você Oba, oba! Poxa, pai Se o vô vem lá da fazenda Só pra assistir ao jogo Bem que a gente podia ir também, né? Valeu, vô Pode deixar, João Eu vou comprar os ingressos E nós também vamos Aí, primão Agora sim você vai ver o melhor ataque do planeta Dentinho, dentaço e dentão Pois o Cocoricó vai dar uma bela de uma escovada nessa dentadura Ah, uau, uau, uau O pamonha é animal Mal que eu saiba, pamonha é vegetal Ah, mas bem no dia do jogo essa TV resolve pipar Pegue, TVzinha Pegue Boa tarde Opa Ah, o senhor deve ser o avô do Júlio, né? Isso Prazer Dorivalda, seu dispor Ah, o Júlio já está descendo, viu? Ah, muito obrigado, viu? Nós já estamos em cima da hora, sabe? Pra que o senhor vai torcer? Vai ser um jogão, né? Pena que pelo jeito Acho que vai chover, viu? Bom, não tem problema, não Olha só Numerada coberta Chuva hoje Só de gols do Cocoricó! Opa Ah, vou! Vou! Eu vou pro estádio com o vovô Vou que vou Vou que vou É, Júlio, vamos! E você, Dorivaldo Não se esqueça de torcer para o Cocoricó, hein? É, vamos Ah, pode deixar, viu, seu avô do Júlio? Sou o Cocoricó desde criancinha É E aí, Dorivaldo? Vai torcer pra quem? Torcer Eu? Torcer pra não fazer muito calor lá no estádio É, acho que vai fazer um sol de rachar, né? Não tem problema Eu comprei ingressos pra Numerada coberta É, a única coisa que vai rachar hoje é a defesa do Cocoricó Com tantos gols que eles vão tomar É, torça pra gente, hein, Norivaldo? Pode deixar Sou avenida desde criancinha Ai, ai É isso aí, torcida brasileira! Falta pouco pra começar a peleja Avenida em Cocoricó Um jogão de bola! Ah, e agora? Pra quem eu vou torcer? Pro Cocoricó do Júlio? Ou pra Avenida do João? Ai, ai Cocoricó Avenida Chuva Sol Por que é que eu vou fazer? Aqui no estádio temos muito sol Com nuvens negras Será que vai chover? Ou será que vai fazer sol? Ah, como é que eu vou saber? Tô adorando estádio Eô, eô O Cocó é um terror Eô, eô O Cocó é um terror Ih, pai É aqui? Aqui é o nosso lado Ah, e vou ter de assistir ao jogo Ao lado de um torcedor do Cocoricó? Sim, João Nas numeradas As torcidas ficam juntas Ora, João Esse torcedor do Cocoricó É o seu primo Ah, nada a ver, vô Primos, primos Futebol à parte Ei, ei, ei Olhem Os times já estão entrando em campo Né Será? Quem é a boa perna É a melhor defesa do Brasil Cocoricó Ah, vejam pessoal Quem está aparecendo na tela O Júlio e o João Ah Vai, TV Pega, TV Não faz isso comigo não Vai, pega, pega, pega Ah Opa Ah Agora vai Apita o arâmetro Começa o jogo E a torcida esclói Ai, ai E minha TV também Essa é a enrolada Bolada pro futebol Cada um bola uma rima O seu time dá um show Uma rima bem bolada Vale mais do que um gol O meu time é valente É um grande campeão Um ataque inteligente E um goleiro bem grandão O seu time só arrasa Na segunda divisão Ah, é O meu time tem torcida Meu avô e minha avó Toquinho, caco e oriba Todo povo do paiol Esse tal de avenida Perde pro Cocoricó Ah, viu, João? E agora? Chega de papo furado O juiz vai apitar São onze pra cada lado Uma bola a embolar Eu tô ficando bolado A gente vai golear O seu time é de araca E o meu é que vai ganhar Cocoricó no ataque Nosso craque vai chutar Mete o bico nessa bola E tira o zero do placar Essa é a embolada Bolada pro futebol Cada um bola uma rima Pro seu time dar um show Uma rima bem bolada Vale mais do que um gol O avenida tá com a bola Detuzo, parado em caça Dentinho, pedale e rola Vai chutar e é um golaço Gol do nosso avenida Reparte para o abraço A culpa foi do goleiro Essa dá pra pegar Esse cara é um frangueiro Um a zero no placar Puxa, puxa, que puxa Dá vontade de chorar Ô, Júlio, não fique triste É melhor se acostumar Come uma pipoquinha Que o baile vai começar Um a zero ainda é pouco A gente vai golear Olha só o contra-ataque Pamonha para a giló Lançamento pro tomate Que toca para o poró Que passa pro abacate É gol do Cocoricó Essa é a embolada Bolada pro futebol Cada um bola uma rima Pro seu time dar um show Uma rima bem bolada Vale mais do que um gol Final do nosso combate O juiz já apitou Um belíssimo empate Cada um marcou um gol Cocoricó e avenida Os dois times deram um show Parabéns, Júlio e João Cocoricó e avenida Não fizeram confusão Nem entraram numa briga Todo mundo é campeão Que beleza de torcida Foi maneiro aqui no estádio Ao lado do meu primão Cada um torce pro time O time do coração E no jogo da amizade A gente bate o bolão Puxa, puxa, que puxa Todo mundo adorou Eu, João e o tio Noel E o meu querido vovô A única coisa chata É que a pipoca acabou Essa é a embolada Bolada pro futebol Cada um bota uma rima Pro seu time dar um show Uma rima bem bolada Vale mais do que um gol E aí, quem ganhou? Quem ganhou? Deu empate, Dorivaldo Ufa, que bom O quê? Eu disse que o jogo Deve ter sido bom Dorivaldo, guarde as bandeiras Pra gente, por favor Assim, não dá briga Pronto, pronto Vão ficar aqui Pra agradar as duas torcidas E começa o lanche da tarde Vou passar a xícara pra Noel Noel passa a geleia no pão Júlio pega o pão de queijo Passa pra mim E eu passo por um Passa por dois Chuto e é Gol Entra em campo Me dá de presente Uma camisa do copo Dá uma bola pra Lola E uma toca bruta Gostei É assim que usa? Primão, primão Foi irado assistir ao jogo com você Puxa, puxa, que puxa, João Eu também adorei, sabia? Yeah A gente sentiu a mesma emoção, primo Isso quer dizer Que estamos Empatados Valeu, primo Valeu, mano 145 146 147 148 149 150 150, minha velha Ora, ora Este ano As goiabeiras deram muito mais goiabas Do que a gente imaginava E todas sem bicho Vamos ter um ano Muito doce, meu velho É verdade Bom dia, Dorivaldo Ah, bom dia Chegou a correspondência Opa Contas Contas de luz Certo Contas de telefone Legal Contas de gás Opa Uma cobrança E tem também uma encomenda Ah, daqui O que é isso aqui? Ah, deixa eu ver Ah, é uma encomenda para um tal de Júlio Ah, daqui, daqui Tchau, tchau, Dorivaldo Tchau, tchau Isso Hum, para o Júlio Quem será que mandou? Para mim, Dorivaldo É, está escrito aí, Júlia Para você O que será, Dorivaldo? Puxa, puxa que puxa Sabe, eu adoro receber esses presentes Assim, surpresas Hum, puxa, puxa que puxa Dorivaldo, Dorivaldo, olha só Goiabinhas Goiabinhas da vovó Eu adoro essas goiabinhas Está servido, Dorivaldo? Ah, já que você está insistindo tanto Dá licença Fica à vontade, Dor, Dor, Dor E aí, Dorivaldo, você gostou, Dorivaldo? Hum, que delícia É, é, é É, essa goiabinha da sua avó Hum, me fez lembrar os tempos de criança, viu? É, é Hum, é Eu comia goiabinha antes de ir para a escola Hum E levava mais uma para o lanche do recreio Ah, sim Outra para o intervalo do futebol Ah Porque goiabinha é um doce que não dá para parar de comer, Julio Ah, é? Dá sim Quer ver? Fui Ah, Julio, Julio Ué Voltou comer a goiabinha do almoço A do lanche da tarde E a da sobremesa do jantar Ah, puxa, puxa que puxa, pessoal Surpresa Goiabinhas da vovó Ah, que legal Aqui, alívio Calma, calma, calma Hum Hum Tava com saudade Hum Costuzura E hoje é o meu dia de sorte Hum Opa, opa Cheguei, pessoal Vitória, Vitória Olha só, olha Goiabinhas da vovó Chegaram agora São feitas lá na fazenda Aqui é uma Ah, eu quero sim, Julio Pode pegar, pode pegar Hum, que delícia É bom Hum Hum Hum, gostoso É, gostoso É, pessoal Vamos jogar ou não vamos, hein? Vamos, vamos Ah, não, não, não Daqui a pouco, daqui a pouco Ah, deixa eu pegar mais uma Lilica Ô, pessoal, peraí, peraí Alípio A gente pode comer depois Eu vou guardar para a gente comer depois, tá legal? Ô, 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 Júlio Por que a gente não leva caixinha? Assim a gente pode comer depois do jogo Boa ideia, boa Vamos, jogada, vamos Alípio, Alípio Que sorte, hein Goiabinha com futebol Hoje é meu dia de sorte Vai, 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 vai Vai, cadê? Eu quero jogar também Eu tô pronto Vai, vai Esse menino é tão ruim que parece uma goiaba Não só parece goiaba como cheira a goiaba Hoje é meu dia de sorte Ah, que beleza Adoro assistir a um bom jogo de futebol Comendo goiabinhas Deixe-me junto Ah, ah, ah Bora lá Valirica Volta Aqui, vai, vai Não faz a bola Não faz Chuta, chuta Ai, vai, não faz Chuta Deixe-me junto Vamos lá Gol, gol, gol Não, não, não Falta aqui, legal Ué Puxa, puxa, que puxa Cadê as goiabinhas? As formigas comeram Ah Oh, olha só gente, tem um bilhete aqui. Acabaram as goiabinhas? No mercado tem mais. Um beijo doce da vovó. Não dá. Puxa, puxa que puxa, viu? Que mercadinho mais sem graça esse aqui da rua, hein? Nem tem as goiabinhas da vovó. Mas tem essa outra aqui, ó. Vocês não querem provar? Parece boa. Eu ainda me para comparar. Sabe o que é, Vitória? É que as goiabinhas da vovó são feitas por ela mesma. Todo mundo da fazenda ajuda a colher e escolher as melhores goiabas. É a maior farra. É, e tem a brincadeira de quem sobe mais rápido na goiabeira. É melhor parar com isso, vai. Tá me dando maior vontade de comer goiabinha e não tem mais. Ô, Vitória. Não se preocupe não. Olha, se a vovó diz que tem no mercado é porque tem. Hã? Mas que mercado é esse? Que mercado? É o mercado aqui da cidade grande. Onde vende as goiabinhas da vovó, mãe. Ah, eu sei onde fica esse mercado. Sabe? Claro. Esse é o mercado municipal. Ah, puxa, puxa que puxa. Hoje vai ser o meu dia de sorte mesmo. Eu vou conhecer um mercadão. Coiabinha da vovó, do cocô ricó. Coiabinha da vovó, do cocô ricó. Aqui tem quase tudo. Tem farinha e mocotó. Mas eu quero encontrar a goiabinha da vovó. Cadê? A goiabinha da vovó. Ai, que saudade que eu tenho de comer a goiabinha no baió. Aqui tem gorda dela, tem salão e tem giló. Presunto, moçarela, pão de queijo e pão de ló. Cadê? A goiabinha da vovó. Ai, que saudade que eu tenho de comer a goiabinha no baió. Se na cidade grande tem comida de qualquer lugar. Oh, yeah. Então a goiabinha da vovó eu quero encontrar. Tem coco da Bahia. Tem castanha do Pará. Tem queijo de Minas. Que legal esse lugar. Mas cadê? A goiabinha da vovó. Meu docinho queridinho que tem rosto de papai e pão. Olha lá uma caixinha naquela barraquinha. Será que é certinha? Quem é criado e vinha? Mas eu... O quê? A goiabinha da vovó. Meu docinho queridinho que tem rosto de papai e pão. Se na cidade grande tem comida de qualquer país. Oh, yeah. Então a goiabinha da vovó vai me deixar feliz. Goiabinha da vovó do cocô e pão. Goiabinha da vovó do cocô e pão. Do cocô e pão. Dorivaldo, Dorivaldo, olha só o que eu trouxe pra você. Uma caixa de goiabinhas da vovó pra você matar a saudade da sua infância. Hum, deu saudade de novo. Ah, que legal. Hum, eu comia goiabinha antes de ir pra escola. Sei. Hum, no recreio. Sei. Hum, na saída. Hum, depois do almoço. Hum, no lanche da tarde. É mesmo, Dorivaldo? É, na sobremesa do jantar. Sei. Hum, onde mais mesmo? É, não sei. Xiii, as goiabinhas acabaram. Vamos abrir essa outra caixa aí pra refrescar minha memória? Não, 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 Dorivaldo, olha, Dorivaldo, eu tenho memória muito boa pra saber que essa caixa aqui eu tenho que comer junto com os meus amigos, tá bom? Fui, Dorivaldo, fui, fui, fui. Ah, chegou a hora, Limpio! Hum, uba, quer uma. Aqui a sua, muito bem, Limpio. Obrigado. Olha, Vitorinha, uma especial pra você. Obrigada. E rica pra você. Hum, obrigada. Agora pro meu primo João. Aí, João. Valeu, mano. Só mais um minho, Júlio, só mais um minho, mais um minho, mais um minho, mais um minho, mais um minho. Tá bom, Limpio. Goiabinhas da goiabinha. Ah, eu ainda vou aprender o segredo dessa goiabinha. Ah, é muito simples. É só deixar derreter na boca, assim. Puxa, 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 que puxa, viu? Desse jeito, as goiabinhas não vão dar pra nada. Essa é pra você, Rodolfo. E agora, tio Noel, o senhor não quer uma goiabinha? Oh, quero sim, Júlio. Hum, rapiminha. É goiabinha minha, Limpio, goiabinha minha. Ai, desculpe, Rodolfo, é que eu não pude resistir. Tava bom pra danado. Danado. Oi, Júlio, vamos precisar de mais goiabinha para mim, quer dizer, para o Rodolfo, né? Rodolfo. Quem tem amigo nunca está sozinho. Fazemos planos, muitos planos. Gostamos de estar sempre juntos. Amigos são assim. Quando as coisas vão bem. Assim tudo beleza. A gente bate palma junto. A gente bate palma junto. Quando as coisas vão bem. Assim tudo beleza. A gente bate palma junto. A gente bate palma junto. Nossa, o Astorfinho acordou. Está sonhando. Se ele dormir a tarde toda, não vai ter soninho à noite. Astorfinho. Astorfinho. Acorde, Astorfinho. Astorfinho quer cantar com Lilica. Astorfinho quer cantar com Júlio. Astorfinho. A Lilica e o Júlio não estão na fazenda. Estão de férias lá na cidade. Astorfinho quer cantar com Zaza. Astorfinho quer cantar com Alímpio. Astorfinho. Astorfinho. Eles também não estão aqui. Astorfinho quer. Astorfinho quer. Astorfinho quer. Astorfinho quer. Astorfinho. Olha o que eu achei, Astorfinho. A ferradura de brinquedo que o Alímpio te deu. Isso não é Alímpio. Astorfinho quer Alímpio. Cadê Alímpio? Cadê? Canteeeeeeeeeee! Ah, ai, ai... Cocorico! O Juru na gaita, bicharada no cocó coral! Cocorico! Cocorico! Ah, 5 estrelas! Cantei demais, demais, demais! Ô, João, como é que se chama mesmo esse vídeo game de cantoria? Não, Alípio. Isso aí não é videogame. Isso aí se chama karaokê. Karaokê? Puxa, parece até palavra japonesa. E é, primo. Daí você conheceu esse jogo lá no Japão? Ah, mais ou menos, Lilica. Foi no lugar que parece com o Japão. Mas não é o Japão. Eita, como assim, João? Ah, eu vou levar vocês pra conhecer esse lugar. Eita! Será que tem que vestir aquelas roupas que parecem um roupão de banho? Ai, ai. Eu quero aprender a fazer aquelas dobraduracinhas. Ah, eu vou aprender a comer de palitinho. Ah, eu quero tomar banho naquela banheira de madeira bem grandona. Fofinho, olha a foto do Júlio do João. A fitinha da Lilica. Ah, olha o Alípio. Não, não, não. A Tufo não quer vida, não quer foto. A Tufo quer Lilica, quer Júlio. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí, galera. Quem estiver pronto pra conhecer o bairro japonês, pode sair, né? Opa! 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 Tá em banho, Júlio. Nossa! Já ia esquecer do computador ligado. João! João! Oi, Astrofinho! Oi, Lola! Oi, João. Onde vocês estão indo? Ah, pra um lugar que parece o Japão, Lola. Depois a gente se fala, beleza? Fui. Hum? Japão? Japão é um país que fica muito longe daqui, Astrofinho. Japão longe? João longe? Astrofinho longe? Lilica longe? Ah, Tufinho triste! Não fique assim tão triste, Astrofinho. Eu tenho a solução. Hã? Fique bem quietinho aí no seu cantinho e use a imaginação. Hã? Eu vou contar para você como é o Japão. Cocori, coque, cocorica lá no 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 Japão. No Japão tem um farquinho, tem laguinho. Um cano, origami de baquinho Tem, tem No Japão tem uma ponte Tem pedra, tem água e fonte Planta tem de monte, eita, tem Na rua tem poste colorido O Japão é muito divertido O Japão é muito irado No Japão eu tô ligado Cocoricoque é Cocorica Cocoricoque é Cocorica lá no Japão No Japão Cocoricoque é Cocorica É no Japão Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocorico quer saber o que tem de bom no Japão No Japão o banho é o furô A roupa é o kimono, a luta é o judô No Japão o tambor é o taiko Tatame é tapete, obrigada, arigatou Um gatinho que chama maneque Como me dá sorte esse moleque Tem um leque de papel Tem chinelo, tem chapéu Cocoricoque é Cocorica Yeah! Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocoricoque é Cocorica no Japão Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocorico quer saber o que é que tem de bom no Japão Quando bate uma fome na gente A comida é muito diferente Peixe cru se chama sashimi E esse enroladinho é o sushi Os tanheres são uns palitinhos Que complicados esses danadinhos A sopinha eu prefiro O nome dela é Miss Shiro Cocoricoque é Cocorica Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocoricoque é Cocorica no Japão Ai ai, eu tô louquinha pra contar tudinho do Japão Pro pessoal lá da fazenda Ah, é, é, então vamos falar com eles pela web Puxa, puxa, que puxa pessoal Eu não vejo a hora da gente ensinar todas essas palavras em japonês que a gente aprendeu Então liga o computa É o que? Ligar o que Zaza? Hum, computa é computador em japonês Eu aprendi com a moça lá da loja Liga ai Oi Lola, oi Estofinho, voltamos do bairro japonês Eee, Japão, pastel, sushi, fashimi Olha só o montão de fotos que a gente trouxe pra vocês Fotos Lindo, Japão Hashi, kimono, frutão, origami Puxa, 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 que puxa Olha, o Astolfo sabe tudo Esse... Ha, 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 mas isso aqui ele não conhece não, oh, Astolfo Isso aqui é um cara-o-quê, Estofinho Cara-o-quê Cara-o-quê? Ha, ha, kara-o-quê Kara-o-quê É um jogo pra gente cantar lendo a letra das musicas Ha, 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 cantar Astolfo quer cantar lipo Astolfo quer cantar zoão Astolfo cantar zúrio Astolfo cantar lilica Astolfo cantar zazá Ha, 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 que bonitinho, Astolfinho Ah, ele quer cantar com a gente Ha, 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 ha Ô, Júlio, você tá pensando no que eu estou pensando? Ha, já pensei, João Maravilh Wifer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cocori, coque, cocori, cocoraxi E o Cogê! Tchau, 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 cocori, co! Tchau, 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 cocori, co! Cocori, co! Tchau, 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 t O Júlio Nagai tem a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocóricó. O Júlio Nagai tem a bicharada no cocó coral, cocóricó, cocóricó. Cocóricó. Surpresa! Lilica! Oi, pessoal! Lilica? Quem é Lilica? Ih, pai, é uma amiga lá da fazenda. Oi, e você é o famoso Tio Noel, né? Pai do famoso João. Muito prazer, eu sou a famosa Lilica. Eu não sabia que você também viria passar as férias aqui na cidade, Lilica. Nem mais. Ô, famosa Lilica, eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Ai, Júlio, essa história é uma história muito comprida, tá? Eu te conto o caminho da casa do João. Ai, 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 não estou gostando nada dessa história comprida, é? Calma, gente, eu vou explicar. Ó, quando vocês estavam arrumando as coisinhas de vocês, eu descobri que eu cabia apertadinha na malra. Alívio, 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 Alívio. O que é, João? Aqui é a padoca. Hum, padoca. Mas que trem é esse, senhor? Não é trem, não, Alívio. É a padaria onde a gente compra pão. Hum, trem bom saber que aqui tem pão, João. E ainda tem o orelhão, o telefone público, né, galera? Ah, essa loja é maneira, onde eu compro minhas revistas. Ah, o Beco vocês já conhecem, né? E este aqui, tcharam, é o prédio onde eu moro. Ih, olhe lá a minha mãe. Oi, mãe. Olá, menino. Então essa rapaziada que veio da fazenda, senhor Noel. É. Bem-vindos, pessoal. Sintam-se em casa. É muito prazer. E você, a famosa... Ué, João. Dela, você não me falou, não? Ô, João, você nem falou de mim. É. Eu nem sabia que você vinha, Lilica. Nem nós. Bom, galera, vamos pro AP? AP? Apartamento, galera. Eita, João. Esse aqui que é seu apartamento? Apartamento não, né, Alípio? Apartamento, isso sim. Como é que a gente vai morar aqui dentro? Ô, Lilica, isso aqui é um elevador. Ele leva a gente até o meu apartamento que fica lá em cima. Ah, bom, né? Ô, esfarrapado, você viu o que eu vi? Depende, é. O que você viu, Rô? Ah, eu vi um monte de invasores. Ah, então eu vi outra coisa, Rô. O que foi que você viu? Eu vi um menino, duas galinhas, um cavalo, todos acompanhando o senhor Noel e o João. Devem ser amigos da família. Então você viu a mesma coisa que eu. Invasores. É mais gente pra invadir o meu beco. É mais gente pra brincar, Rô. Ah, francamente esfarrapado, nós somos muito diferentes. Rô, 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 fale comigo. O Rô não está. Saiu. Ué? Como assim? Gente, que bom que vocês chegaram. O pessoal da fazenda não para de ligar. Eita, senhor. Mas já estão com saudade de mim, é? Não, o problema é outro. A Lilica sumiu. Eu? Eu não sumi, não. Eu tô aqui. O quê? Quer dizer que ela está aí com vocês? É. Ela veio escondidinha na mala do Júlio. Pode uma coisa dessas? Ai, Dora. A travessura da Lilica quase acabou comigo. Afinal, eu sou responsável por essas crianças aqui na cidade. Calma, Zaza. A Lilica já sabe que fez uma coisa errada. Ah, eu nem apresentei o Rodolfo, irmãozinho do João. Opa, opa. Não se preocupe, dona Dora. Ele já se apresentou. E nós estamos nos dando muito bem, não é, Rodolfo? Opa, opa. Lipo, pocotó, Rodolfo. Ai, Lípio. Alúpio. É, é. Ô, Dora, onde estão as crianças? Ah, no quarto do João, guardando as malas. Ah. Puxa, puxa, que puxa, João. O seu quarto é lindo. Agora é nosso, primão. E você, trouxe as encomendas que a avó mandou? Ah, trouxe, João. Olha, tem goiabinhas, tem doce de leite de colher, pé de moleque. Tá tudo aqui na minha, na minha, na minha malinha. Ué, cadê a minha malinha? Na hora que a gente chegou, você não estava com ela, Júlio, né? Não? Puxa, puxa, que puxa, é mesmo. Quando a tia Dora disse que o pessoal da fazenda tinha ligado, eu já estava sem ela. Será que você esqueceu na portaria? Não, João. Eu já cheguei sem a minha malinha. Ah, e Júlio, então só pode ter ficado na estação de trem. E tudo por sua culpa, Lilica. Minha? Você é que não toma conta das suas coisas? Se você não tivesse vindo escondida na minha mala, eu não teria esquecido dela. E nem das coisas que a vó mandou. Muito engraçado, né, Júlio? Se eu não tivesse saído da mala, eu estava lá na estação até agora, né? Você que esquece as coisas e eu é que fico com a culpa, né? Que coisa feia. Ah, quem fez uma coisa feia foi você, viu, Lilica? E agora a gente vai ficar sem doce. Ah, Dolfinho quer dozinho. Pocotó, dá docinho pra Dolfinho. É aqui, Pocotó, o quê? O Pocotó tá lascado. Opa, que confusão é essa aí? Ah, é, o Júlio esqueceu a mala dele, pode? Ah, calma, gente. Eu volto lá com vocês. Pra fazenda? Pra buscar mais docinhos? Docinhos. Hum, não! Lá na estação de trem! Eu não posso perder! A mala do Júlio tem que amarecer! Na mala do Júlio tem pente! Calquinho e escova de dente! Na mala tem até presente! Cadê? Será que caiu no trilho do trem? Tomara que não! Será que ficou no chão da estação? Foi isso, João! Não posso ficar sem pijama Sem cueca nem roupa de cama Meu livro, meu jogo de dama! Cadê? Cadê a mala do Júlio? Cadê? Como eu fui me esquecer! A mala do Júlio tem que amarecer! Na mala tem saboneteira Caneta, boneca, arteira Tem toda a minha tranqueira Carteiro Júlio 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 Batas de cav... Opa! Fechou! A gente vai passar as férias na praia ou na montanha? Nenhum dos dois Ah, é? E então onde é que a gente vai passar as férias? Do outro lado da rua! Opa! Abriu! Hã? Ai, ai, ai! Todo ano a mesma coisa! Uau, 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 uau! Opa! Fechou! O que é que você quer ser quando crescer? Eu já cresci, esfarrapado Já? Mas não parece? Ah, eu sou um rato adulto enorme! Ué, mas eu sou um cachorro criança Cachorro criança e... E... É... Pequenininho Abriu! Rotô! Quando eu crescer, eu quero ficar pequenininho como você, tá? Opa! Fechou! Ai, que frio! É, você acha? É? Até que tá tão gostoso hoje! Gostoso porque você tem esse cobertor de pelos! Tá quentinho aí, tá? Aqui? É, tá gostoso! É, então é... Pera, pera, pera... Opa! Gostoso! Abriu! Quem será que teve a ideia de colocar pernas no meu cobertor? Volta aqui! Opa! Fechou! Rotô, eu sou um vira-lata, e você? Um rato? Ué, um rato vira-lata? Claro que não! Ué, mas você dorme numa lata! Mas a minha lata não vira! Faz sentido... Ah, já sei! Você é um rato, abre latas! É, você dorme numa lata e tem que abri-la todos os dias! Ai, abriu! A lata? Não, o sinal! Opa! Opa! Fechou! Rotô, você tem medo de alguma coisa? Eu? De nada! Ah! Quer dizer uma coisa, sabe? Eu tenho medo, sim! Eu tenho medo de uma coisa que eu não abro pra ninguém, sabe? Já sei! Você tem medo de trovão! Não, não, não! Eu morro de medo de que as pessoas saibam que... Que... Que eu tenho medo de trovão! Abriu! É, eu me abri mesmo com você! Não! O sinal! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Cadê a mala do Júlio? Cadê? Eu não posso perder! A mala do Júlio tem que aparecer! Na mala do Júlio tem pente Jalquinho e escova de dente Na mala tem até presente Cadê? Será que caiu no trilho do trem? Tomara que não! Será que ficou no chão da estação? Foi isso, João! Não posso ficar sem pijama Sem cueca nem roupa de cama Meu livro, meu jogo de dama Cadê? Cadê a mala do Júlio? Cadê? Como eu fui me esquecer? A mala do Júlio tem que aparecer! Na mala tem saboneteira Caneta, runé e carteira Tem toda a minha tranqueira Cadê? Olha aquela placa, João! Achados e perdidos Tem mala, maleta, mochila e malão Tem brinquedo, chapéu e embrulho Tem tudo quanto é bagulho Cadê a mala do Júlio? Achei! Malinha querida do meu coração Achada e perdida, escondida No meio da agitação De trem Malinha do Júlio Que bom te encontrar Pro resto da vida O meu coração vou te guardar Lá, 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 lá A mala do Júlio Falando, trem, três, vou lá, 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 lá Fui! Aqui do alto a vista é tão bonita Ai, bonita mesmo, linda Que faz bater mais forte o meu coração O meu também, viu, Vitória? Parece até que a gente tá voando Ai, puxa, puxa, que puxa, eu tô... Se precisar de azul, avião O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar até anoitecer Pro sol ficar feliz também E adormecer E lá embaixo todo mundo é formiguinha É, parece uma cidade de brinquedo E eu aqui feliz com minha amiguinha Como você canta bonito, Júlio O sol é uma estrela grande Pra nos iluminar Uma bola de fogo gigante Uma super lâmpada De dia acende a noite Ele tem que descansar O pôr do sol dessa cidade O pôr do sol dessa cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Estar até anoitecer Para te anoitecer Pro sol ficar feliz também E adormecer E o sol O sol Para te anoitecer E o sol E o sol Para te anoitecer O sol E o sol O meu time é valente, é um grande campeão Um ataque inteligente e um goleiro bem grandão O seu time só arrasa na segunda divisão O meu time tem torcida, meu avô e minha avó Toquinho, caco e oriba, todo povo do paiol Esse tal de avenida perde pro Cocoricó Viu, João? E agora? Chega de papo furado, o juiz vai apitar São onze pra cada lado, uma bola a embolar Eu tô ficando bolado, a gente vai golear O seu time é de araca e o meu é que vai ganhar Cocoricó no ataque, nosso craque vai chutar Mete o bico nessa bola e tira o zero do placar Essa é a embolada, a bolada pro futebol Cada um bola uma rima pro seu time dar um show Uma rima bem bolada vale mais do que o gol O avenida tá com a bola, deduz o parada em taço Dentinho, pedala e rola, chutar é um golaço Como o nosso avenida é parte para o abraço A culpa foi do goleiro, essa dá pra pegar Esse cara é um frangueiro, um a zero no placar Puxa, puxa, que puxa, dá vontade de chorar Ô Júlio, não fique triste, é melhor se acostumar Come uma pipoquinha que o baile vai começar Um a zero ainda é pouco, a gente vai golear Olha só o contra-ataque, pamonha para giló Lançamento pro tomate que toca para o poró Que passar pro abacate é gol do Cocoricó Essa é a embolada bolada pro futebol Cada um bola uma rima pro seu time dar um show Uma rima bem bolada vale mais do que o gol Final do nosso combate, o juiz já apitou Um belíssimo empate, cada um marcou um gol Cocoricó e Avenida, os dois times deram um show Parabéns, Julio e João, Cocoricó e Avenida Não fizeram confusão, nem entraram numa briga Todo mundo é campeão, que beleza de torcida Foi maneiro aqui no estádio ao lado do meu primão Cada um torce pro time, o time do coração E no jogo da amizade a gente bate o bolão Puxa, puxa que puxa, todo mundo adorou Eu, João e o tio Noel e o meu querido vovô A única coisa chata é que a pipoca acabou Essa é a embolada bolada pro futebol Cada um bola uma rima pro seu time dar um show Uma rima bem bolada vale mais do que o gol Coi a piña da foco, tu co co ricó Coi a piña da foco, tu co co ricó Aqui tem quase tudo, tem farinha e mocotó Mas eu quero encontrar a goiabinha da vovó Cadê? A goiabinha da vovó Ai que saudade que eu tenho de comer A goiabinha no paião Aqui tem mortadela, tem salão e tem gilão Presunto, moçarela, pão de queijo e pão de ló Cadê? A goiabinha da vovó Ai que saudade que eu tenho de comer A goiabinha no paião Se na cidade grande tem comida de qualquer lugar Oh yeah Então a goiabinha da vovó eu quero encontrar Tem coco da Bahia Tem castanha do Pará Tem queijo de Minas Que legal esse lugar Mas cadê? A goiabinha da vovó Meu docinho do queijudinho Que tem gosto de cocoricão Olha lá o maco É no Japão No Japão tem um parquinho, tem laguinho e um camu Origami de barquinho tem No Japão tem uma ponte, tem pedra, tem água e fonte Planta tem de monte, eita, tem Na rua tem poste colorido O Japão é muito divertido O Japão é muito irado No Japão eu tô ligado Cocoricoque, Cocorica Cocoricoque, Cocorica lá no Japão No Japão Cocoricoque, Cocorica É no Japão Cocoricoque, Cocorica lá no Japão Cocorico quer saber o que é que tem de bom no Japão No Japão o banho é o furô A roupa é o kimono, a luta é o judô No Japão o tambor é o taiko Tatame é tapete, obrigada arigatou Um gatinho que chama maneque Como me dá sorte esse moleque Tem um leque de papel, tem chinelo, tem chapéu Cocoricoque é Cocorica Yeah! Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocoricoque é Cocorica No Japão Cocoricoque é Cocorica lá no Japão Cocoricoque é saber o que é que tem de bom no Japão Quando bate uma fome na gente Aí! A comida é muito diferente Oi, sim, é! Peixe cru se chama sashimi E esse enroladinho é o sushi Os talheres são os palitinhos Que complicados esses danadinhos A sopinha eu prefiro O nome dela é Missoshiro Cocoricoque é Cocorica Yeah! Cocoricoque é Cocorica Lá no Japão Cocoricoque é Cocorica No Japão Cocoricoque é Cocorica Lá no Japão Cocoricoque é Cocorica No Japão